Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou levar vocês junto comigo na loja O Amigão. Essa loja fica no Top Shopping e se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e não esquece de compartilhar o vídeo. A loja é enorme, tem muita coisa bacana nessa loja. Muito bom. Aqui já tem uma adega aqui. Muito bom. A loja tinha capacidade para nove garrafas, ela é aramada. Tchau. 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 E aqui tem todos estes vasinhos de decoração, muito fofinhos do amigão e ele já vem com a plantinha permanente olha o da bonequinha 14,99 essa outra bonequinha aqui também está muito lindinha também 14,99 esse aqui está muito bonitinho também o menor está 14,99 não entendi o preço porque o maior também está custando 14,99 olha a diferença de tamanho do outro aqui a iluminação não está favorecendo muito, está bem escuro esse aqui também está muito bonitinho também 14,99 ele é pequenininho, a grande maioria aqui está 14,99 esse aqui também está muito lindo, um vasinho transparente com essa pedrinha branca lindo olha esse que fofinho, pote de cerâmica, esse está 10 reais também pequenininho mas muito bonitinho também 14,99 olha que bonitinho é, olha esse aqui pequenininho, está 9,99 não, não pode pegar olha o tacto olha o tacto agora está Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.